Foi mais uma vez em uma unidade de saúde a entrega da ambulância de número 12 no povoado Santo Antônio, a mais de 70 quilômetros do centro de Caxias. É o prefeito Léo Coutinho trabalhando para melhorar a qualidade de vida do usuário do SUS do município de Caxias. E nós estamos entregando essa ambulância exatamente para isso, para dar um transporte digno para que leve o usuário do SUS que mora aqui no Santo Antônio para a cidade de Caxias. Quem marcou presença para receber o benefício não escondiu contentamento com a chegada do veículo para atender pacientes não só do Santo Antônio, como também de outras regiões vizinhas. A gente se sente feliz que o Santo Antônio está de parabéns com a chegada dessa ambulância. Isso é muito importante para a gente, para a comunidade. É um orgulho que eu tenho de chegar essa ambulância aqui na nossa comunidade. Além da ambulância, outros benefícios estão chegando com uma melhoria de cerca de 24 quilômetros da estrada de acesso ao povoado. É uma estrada que vai ser totalmente refeita, é uma parceria que nós viabilizamos junto à Codevasp. Então é uma estrada com uma qualidade que nunca foi feita na região. Nós estamos alargando a estrada com oito metros, enfim, vai ser uma estrada de primeira linha. A entrega do município do Maranhão começou na semana passada. Foram aproximadamente 400 quilômetros percorridos para a Prefeitura de Caxias levar a melhoria na zona rural.